Olha, o Hospital Getúlio Vargas deve passar por mudança na direção e vai para o lugar, a probabilidade é que seja ocupada a vaga pelo Dr. Gilberto Albuquerque, que foi diretor do Hospital de Urgência de Trezena durante anos e vai levando toda essa bagagem, essa experiência para o HGV, que é um hospital de retaguarda. Mas o que muda no nosso dia a dia? Hospital de Urgência e Hospital de Retaguarda. O Dr. Gilberto está aqui conosco e vai conversar a respeito deste assunto no Jornal do Piauí. Dr. Gilberto, boa tarde para o senhor, obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Bom, o senhor está saindo do HUT, Hospital de Urgência de Trezena, com aquela demanda enorme de pessoas, para ir para um hospital, que é o HGV, que é um hospital de retaguarda, que tem cirurgias eletivas, ou seja, não tem aquela urgência nas cirurgias. O que é que isso muda no jeito de tratar os pacientes, no jeito de conduzir as equipes? É, vamos lá. O HUT, ele tratava urgência e emergência nos primeiros atendimentos. O HGV, ele atende também esses pacientes, mas no segundo momento, e atende as complicações. E atende aqueles pacientes ambulatoriais para evitar que compliquem. Então, o HUT faz a urgência e emergência, o HGV faz o antes da urgência e emergência, e o pós, urgência e emergência. Bom, a maneira de trabalhar é assim, a exigência que os pacientes têm do ponto de vista cirúrgico é parecido, porque nós tratamos, o HGV hoje é referência de todos os 86 outros hospitais do estado do Piauí. Então, é uma referência grande. Então, ela é referência dos outros 80? É, são 86 hospitais, inclusive do HUT. Referência? O que significa ser um hospital? É assim, é o hospital que dá cobertura aos demais hospitais. Aquilo que os outros não podem resolver, o HGV resolve. Porque ele tem o quê? Tem equipamentos melhores? Equipe, treinada, especializada naquilo. Profissionais mais especializados em determinadas áreas. Isso, lá as equipes são bem mais específicas. Então, o senhor está falando de um outro método de trabalho completamente diferente, ou muito diferente, do HUT. Agora, o hospital HGV já foi um pronto-socorro, tempos atrás. É possível que ele volte a ter esse perfil? Não, o hospital de pronto-socorro, de referência, já está definido, que é o HUT. Agora, nós deixamos o HUT já em alta complexidade de traumatologia. Então, ele está apto a qualquer procedimento da traumatologia de alta complexidade. O HGV é exatamente o hospital de alta complexidade de clínica e de cardiovascular e outras especialidades que não sejam o trauma. Essa é a diferença. Os dois se completam. Agora, doutor Gilberto, o senhor vai entrar no hospital de Túlio Vargas e é inevitável o senhor tratar de um tema que, durante muito tempo, incomodou o senhor como gestor e outros gestores no hospital de urgência de Teresina, que é a atenção que o hospital de urgência recebe. O HGV pode ser cada vez mais suporte para o hospital de urgência, no sentido de desafogar, de diminuir o número de atendimentos aqui na capital? Com certeza. Como eu digo, não só para o hospital de urgência de Teresina, mas para todos os outros 86 hospitais. Nos foi assegurada aí uma promessa do governo do estado e do presidente da Fundação Hospitalar, o deputado Pablo, de que nós teríamos no HGV toda uma assistência, seja ela financeira, administrativa, agilidade nos processos, para que a gente possa desenvolver o trabalho que o HGV deve ter. É um hospital de referência, deve ter resolutividade conforme a necessidade da população e no menor tempo possível. O que nós vemos hoje nos comentários é a demora. Como nós temos uma longa experiência já no hospital de urgência de Teresina, onde a gente troca o pneu do carro e ele andando mesmo, Então nós vamos ver essa agilidade que a gente conseguiu, as equipes que já têm uma habilidade muito boa, para a gente fazer no HGV o melhor possível, em termos de agilidade. Demora do paciente, mínima possível, o paciente entra, se o caso seja resolvido no menor tempo possível. Com isso, a gente vai ter no mesmo tempo uma resolutividade do número muito maior de casos, que é o asseio da população. A população de urgência e emergência, quando a gente assumiu o HGV, era essa. Que o caso dele fosse resolvido no momento que ele precisasse. Nós deixamos agora com o índice de satisfação lá em cima. Então, nós temos essa intenção de que no HGV a gente possa fazer o mesmo que a gente fez no HGV. Agilizar o atendimento, resolver o máximo possível, no mínimo tempo possível, e que a população possa ficar satisfeita, tanto quanto fica hoje com o hospital. E o gente se interessa em nós. Agora, existem alguns problemas no HGV, que são apontados até por alguns médicos, que é a subutilização, por exemplo, dos espaços no HGV. O HGV é um hospital que tem condição de atender mais pacientes do que o que atende. O senhor já está a par desse desafio? É, nós trabalhamos no HUT, que no dia que eu assumi o HUT em 2013, janeiro de 2013, nós tínhamos 175 pacientes em maca nos corredores do PA. Então, ao todo, nós tínhamos 260 pacientes internados e 225 em maca. Então, agora, quando nós saímos do HUT, a gente conseguiu equilibrar, que nós não tínhamos fila em corredor, nós não tínhamos pacientes esperando. Então, é o que a gente pode conseguir de sucesso no hospital, é o que a gente fez. Então, se o HUT, se o HGV tem espaço ocioso, com certeza nós vamos ocupá-lo. Agora, não é ocupar para ficar esperando, esperando, não. O negócio é ocupou, resolveu, desocupou, para a gente poder ter a utilização do espaço. Caro como é uma rede hospitalar, num hospital de grande poste. É, fila de espera costuma ser grande nos hospitais. Isso. Outro assunto é o UTI de cardiologia. Me parece que há muito tempo estão precisando dessa UTI, da conclusão dessas obras por lá. O senhor conhece bem as estruturas, sabe exatamente quais são as demandas nesse sentido? É, o HGV hoje, ele funciona com 20 leitos de UTI. Está em andamento uma obra para mais 20 leitos. O problema é que não basta eu ter 40 leitos. Se eu tenho 40 leitos de UTI, eu tenho que ter tantos leitos na pré-UTI e mais tantos leitos na pós-UTI. Esse problema eu tive no HUT e nós tivemos a sorte de que, com o apoio dos órgãos controladores, nós improvisamos uma área no HUT e construímos uma UTI em menos de 20 dias. Então, eu espero que se essa for a necessidade do HGV, com o apoio que o governo do estado sinalizou que nos daria... Com essa agilidade, senhor? Eu, se não com essa, mas que seja um tempo hábil o suficiente para que a gente não caia indiscreto diante da população. Vai ser um desafio. Você está pronto para ele? Com certeza. A gente não pode dizer assim, eu estou pronto. Desafio é aquilo que você ainda não tem o conhecimento, né? Então, com certeza que do HGV eu estou lá desde 92. Então, eu tenho muitos anos de casa. O funcionário do HGV de carreira, né? É, eu sou funcionário cirurgião concursado do HGV já há muitos anos. Então, é a nossa casa, foi onde eu estudei, foi onde eu fiz minhas residências, especializações, cursos de treinamento. Então, é uma casa. Eu diria que o HGV é a casa da mãe. E o HUT foi meu filho, foi eu que criei, foi eu que inaugurei, fui o primeiro funcionário do HUT. Então, ali tem a casa da mãe, aqui tem a casa do filho. Pronto. Vou continuar trabalhando no HUT, porque eu também sou cirurgião da prefeitura. E vou continuar trabalhando no HGV. Muito bem. Doutor Gilberto, hoje o HGV tem capacidade para quantos pacientes? Em torno de 350 pacientes, mais ou menos internados. Esses são pacientes que passaram por cirurgias, pacientes que estão se recuperando. É, mas tem paciente clínico também. Tem paciente que não é cirúrgico. Certo. Enquanto o HUT, o foco dele é o paciente cirúrgico, o HGV tem o cirúrgico e tem o não cirúrgico, ambulatório. O que nós esperamos intensificar é a parte cirúrgica de retaguarda do interior. O interior está tendo uma dificuldade muito grande, uma demora acentuada nos processos cirúrgicos. Então, esse deve ser o nosso primeiro foco. Atender pacientes de modo que os do interior, a fila comece a andar. Mais rápido. Você tem ideia do tamanho dessa fila? É possível dizer? É porque ela muda muito. Ela muda no final de semana, ela muda no dia, ela muda muito. Ela muda muito. Mutirões estão nos planos do HGV? Eu sempre disse assim, Joelson. No momento em que um hospital precisa fazer o mutirão, é porque alguma coisa falhou. E o que a gente pretende fazer? É de tal forma que nós não precisemos do mutirão. Claro que nesse primeiro momento nós vamos precisar. Então, esses mutirões deverão vir com certeza. Eu queria agradecê-lo, doutor Gilberto. Muito obrigado pela participação. Sucesso na nova missão. Obrigado a você também. Obrigado, doutor Gilberto Albuquerque.